Nós ficamos com medo da chuva, não choveu nada, nós vamos ficar mais um pouco. Agora nós vamos começar o segundo tempo da brincadeira. Nadina, começar o segundo tempo? É, já foi o primeiro tempo, agora o segundo. O segundo tempo agora, vamos ver se sai um estilápio para o segundo tempo, pessoal. O tempo virou, ficou emburradão, mas não choveu nada, agora nós vamos pescar mais um pouco. O maré foi uma bagunça, o que que veio por isso aqui? Piscaria de margarida Que você está fazendo aqui, rapaz Piscaria de tilapa Que será que está fazendo aqui Piscaria de tilapa Igual de camarão Rapazinho, rapazinho Olha a coisa mais linda Vamos jeitar agora, que agora é para valer Olha o meu querido aí, ó Olha o Dinão fazendo pose até, ó Ó, dubre Pede ajuda dos universitários aí, vá Aí, Dom Valdirene Acorde o homem aí Olha que beleza Id não, fez dubre também Olha que bonita Olha que coisa linda Putz, que coisa mais linda Fique no último E a Dom Valdirene Hoje eu não Hoje eu não vai dormir no sofá não, né Não, hoje não Aquele dia dormiu no sofá, não pegou nada aí Ele ficou clamando outro dia de dor nas costas Ficou Lá no, lá no, lá no, 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 no futebol de quarta-feira Aí ficou reclamando Tá com dor nas costas, dormindo no sofá Vai não pegar nada Ai, ai O que que é isso, maluco? Ah, ó Uhul Não dá, não dá Virou uma trapeira Aí Ó Tá muito brabo Que beleza de marguerita Viu? Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ponta de linha não Ponta de vara não Oh, tranque pula Oh 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 Pelinha, tá da pelinha Olha que coisa mais linda É da água mesmo Oi, eu acho que é carpa Filapa, acho que não pode ser não Isso aí é carpa Não, não, é carpa, não tem jeito Quando faz assim é carpa É com tudo Você dá nó aí Ei Não, eu tinha apertado Você viu? Oh, peixe violento, tá louco aí Carpa nessas varinhas curtinhas Com essas linhas de pescar de lado não sai não Sai peixe ou não sai peixe Toda hora escapa Tá doido, é a terceira já Oi Oi Mais um ali Olha que beleza de tilapa o dinã pegou Não dá tempo de... Olha, olha pessoal Que margarida chique Ah não Vai peixe pro canal, ó Vai card feliz do dinã Fala card feliz dinã Vai Card feliz É Manda um abraço Manda um abraço pro Dave Você fica rindo mais pescado Aí Dave Você só pega do cunaré aqui, ó Isso Vai pegando de lá, velho Pra pegar do cunaré Engola um anzol Isso aí tem que pegar mesmo, né Aqui é só quem sabe Hahahaha Faz bagunça não É Opa Que burriga, um burriga bonito Ha hai Pegou ela Tá com a força pra brigar Ó Mais uma bitela aí, ó Não tem anarquia não Ó, tá barana, gente Rapaz, não, tá barana Olha os salminos e lares Que coisa mais linda, ó Pessoal, um peixe raro Na nossa região, ó Eu só pico caindo até ainda os peixes Se ele pegar os peixes, não mata ele não Que tá prestes a acabar Nos nossos rios, ó Tá barana Sai pra vida Opa Opa Não, é piau Piau, olha que bonito Uh, framenguista Ó Coisa linda, ó Piau framengo Entra ele também Camarão 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 Você trouxe uma vasinha? Trouxe Deixa eu pegar Ele tá branco, mas é sério Não Aí O barilho Então Ele corta um pouquinho Vou gravar minhas cais do mundo Ah, nossa Vixe Maria Vixe Maria Rapaz do céu Tá arrancada dela Tá arrancada dela Foi pra valer Ajuda aí, Odinã Ajuda aí A lá Que chumaria Aqui Aqui, ó Um tá na mão, ó Tamanho da criança, ó Ó Essa é maior Ó Não Não, vamos com calma Trancada Mas que trancada Bota esse tapão Não Tá Doido Nossa Que tampa de panela Uhul Tilapão branco Vem Vem aqui na mão do tio Aqui, ó Ha, ha, ha Olha que coisa mais linda, pessoal Ó Ó a tampa da panela Que tamanho Ó Tá vendo? Começou uma ventania Agora à tarde Olha aqui Tamante lá Tilapia Igual eu falo, pessoal Isso aí causa muito polêmica O pessoal me pergunta O negócio de pescar Tilapa tem que ser pela boca Esse negócio de esbarro Se ela quiser comer a isca Se ela quiser comer a isca Ela come Eu pego ela Se não, ela vai embora Esse negócio de ficar Pescando sem isca Esbarrando peixe Isso aí não é pescaria Isso aí é caçar o peixe Pescar tem que ser pela boca Oi Dez para as quatro Chega Vamos ver se vai bater a saideira Vamos lá, saideira Saideira, saideira Saideira, saideira 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 Ah, foi embora A saideira foi embora Olha lá a onda de tamanho O rebojão dela Desgramenta, rapaz Não quis ir não, hein Ela olhou para mim Eu olhei para ela Ela falou assim Tchau Eu falei Agora tem que ter outra saideira Tem que ter outra Vamos na saideira A outra faz, ó Tem que vir a saideira agora Aí peguei uma Aí peguei uma Ela estava mamando Eu peguei ela para a nadadeira Acho que ela passou na linha E eu dei um tranquinho nela Saideira 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 Dois foi embora Saideira 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 É, tava querendo a saideira O pessoal não saiu Agora nós estamos aqui embora Tá chegando a hora da balsa atravessar Você vê que foi uma pescaria Muito divertida Pescaria com isca Anzolzinho na boca Pessoal, essa foi a segunda parte da pescaria Muita ação Teve um dia que Meaçou chuva, depois o tempo abriu Ventou demais E o peixe batendo E nós pescando Dinan, vambora Muito boa pescaria Muita ação Perdeu peixe demais Pegou peixe demais No final a dona Valdirena Acho que não empatou com você Quase empatou Hoje ele não vai dormir no sofá Hoje não Escapou dormir no sofá Hoje ele pegou bastante Olha os amigos Estão pescando Rafael do Lorena Fala alô pessoal do Lorena Rafael Manda um abraço Pessoal do Lorena Guaratinguetá Que segue o pescador de Gerais Foi bom demais Vocês acompanharam isso Os dois vídeos Vou deixar um grande abraço A todos pessoal Até a próxima Onde estiver saindo A margarida Nós estamos atrás Pessoal Quem está acompanhando o pescador de Gerais Não está inscrito Não deixe de se inscrever não Vamos ver se A gente chega no No 100k Com a ajuda de vocês Isso vai ser possível Beleza pessoal? Grande abraço Tchau Tchau Tchau